Nós somos a mão do povo. Mas a gente não acreditou neles e ainda os mandá-los embora. Não lhe batemos porque não calhou. Vocês façam as casas como se fossem para vocês, que a gente com certeza que gosta. Estávamos à chuva e ao frio. Então não podíamos ficar ali. Tínhamos que ter uma casa. Hámos humanos, como eles. O que é que a gente tinha? Isto no fundo era uma espécie de estrutura alternativa. Toda a gente trabalhava. Toda a gente trabalhava. Hoje se era o Sali, se chamavam o Sali. Tchau. 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 Tchau.